Camaleão, o rei do camaleão é borracha ali, tem todos os tipos de caseiras, as piores são as coloridas, que ele coça, que sai tudo no dedo. Borracha do camaleão. Aiguana. O irmão dele disse que não bati. O irmão dele, você lembra de general? Você lembra de general? Foi quebrado já o rabo dele, foi quebrado já, tá vendo? Você lembra de general? De novo, ó. Aqui, a gente foi quebrado aqui, ó. Nasceu de novo, olha aí. Aqui. Aqui, a gente foi quebrado o rabo dela aqui. Ela nasceu de novo. Ela lascou pra lá. Aí, ó. Aí, aiguana, pô. Ela nasceu de novo. Aí, aiguana, pô. Nasceu rápido. O rabo dela tava quebrado há pouco tempo. Ela foi quebrado já, pô. Ele ia perder, velho? Aqui foi quebrado. O Manuel das Bosas, olha aí. Tá todo mundo aqui, vai, vai. Todo mundo do clube. Tu caiu, foi ele. Tu caiu, foi ele. Tu caiu, foi ele. Ele caiu de um balbo ali, ó. Meu! Tu tá vendo aí? Pegar iguana é barril. Iguana é... É zero bala. Borracha da iguana. Pia, cuidado você. Vai tá no YouTube, viu, Pia? Cuidado. Futrica. Só até lá na mangueira aí, pra subir. Tem que amarra um bicho aqui, um cordão. Aí, ó. Estraga. Já era. Não pode mais, né? É igual, né? É igual, né? É igual, né? Não, porra, é costuma, pô. É igual, né? 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 Aí, pô, tá prendo. Não é cabaleão, não, rapaz. Não é cabaleão, não, rapaz. Cabaleão e iguana são da mesma família. É como se fosse calã e lagartixa. É igual, rapaz. É igual, rapaz. Tá gravando? Tá gravando? Gravei lá de junto, com cara de galinha. Tá gravando, mano? Tá gravando. Eu tô tremendo aqui, ó. Não se preocupe. Vou botar vinho na YouTube. Se ele tiver, a galera vai conhecer. Longe. E Rodrigo Futriga, cara de garoto. ero, Erick. Ele tá gravando. Essa gravando aqui ao Hollywood. Ele tá gravando aqui. Ele tá gravando. Ele tá gravando aqui, ó.